Música Sempre quis cantar fazer um som pra geral ouvir Passei muito sufoco, passei necessidade Mas firme e forte, com fé estou aqui Quero levar adiante o funk consciente Na pura humildade e transparentemente Quando me encontrei, antes de me perder Andava cabinho baixo, não conseguia entender Porque era tão difícil, pra mim alguma coisa Andava por aí, levava uma vida à toa E o tempo foi passando, ultrapassei barreiras E hoje o meu som se espalha sem fronteira Não deixe de sonhar, não deixe de persistir Acredite em si mesmo e terá um final feliz Não deixe de sonhar, não deixe de persistir Acredite em si mesmo e terá um final feliz E agora compreendo que tudo tem seu tempo Na pouca esperança, esse é o lema guerreiro Na selva de pedra cheia de desilusão Tem que manter o equilíbrio porque o mundão é cão E aquilo que se planta é aquilo que colherá Plante o bem, colheu o bem, plantou o mal, mal colherá Sigo cantando funk porque essa é minha missão Passar a mensagem pra nova geração O estudo é a luz da vida, sou uma prova viva Mais um sobrevivente que aprendeu e hoje ensina Tudo é passageiro, não pode desesperar Porque o que Deus escreve ninguém pode apagar Se hoje tá difícil amanhã vai melhorar Mas tem que ter forças e não se deixar levar Eu já caminhei com falsos amigos Que quando eu precisei não fecharam comigo E também já amei e não fui correspondido E como um aprendiz é assim que hoje eu vivo E levo até você uma mensagem positiva Querem te ver por baixo mas ver a volta por cima Não deixe de sonhar, não deixe de persistir Acredite em si mesmo e terá um final feliz Não deixe de sonhar, não deixe de persistir Acredite em si mesmo e terá um final feliz Não deixe de sonhar, não deixe de sonhar Não deixe de sonhar, não deixe de sonhar Não deixe de sonhar, não deixe de sonhar E levo até você uma mensagem positiva Querem te ver por baixo mas ver a volta por cima Não deixe de ser calabra Não deixe de sonhar, não deixe de persistir Acredite em si mesmo e terá um final feliz Não deixe de sonhar, não deixe de persistir Acredite em si mesmo e terá um final feliz Não deixe de sonhar, não deixe de sonhar Não deixe de sonhar, não deixe de sonhar Não deixe de sonhar, não deixe de sonhar